É, não, não. Não me cumprimento, senhor. Você tem certeza que você gosta de menina? Não, gostei. Gravadora de conteúdo ou não? Não. Reage, entendeu? A Sasha também quer. Ele vai me querer? É, vai. Depende de Deus. Agora chegou o momento de falar com... Gente, é só look diferenciado hoje. Tem gente aí apalpando isso ou não? Não, só abre se tiver o patate. Ah, é isso que eu tô falando. Me conta uma coisa, hoje é sorriso maroto, muito pagode, open bar, bebidinha gelada. Já apareceu alguém aí passando um papinho furado? Não, tá falado. Não, os homens estão gostando só dos piados, das travestis, não querem saber das mulheres, mas das rachas, não querem saber. Não querem mais. Ninguém quer racha mais. De reage, entendeu? As rachas também querem. As rachas também chuva, né? Só os piados e as travestis não, viu? Agora eu vou falar com quem? Com a Juju. Juju é nome de guerra, não? Não, meu nome é Júlia, só que eu gosto de chamar de Juju. Juju é só quando tá trabalhando? Gravadora de conteúdo ou não? Não. Ninguém quer racha mais. Não, eu tô falando de Instagram, essas coisas. Não, não, é porque eu sou tímida. Juju, de qual idade? Dezenove. Dezenove. Bota você, lembra dessa? Fala, Gui! Aquele ali, aquele ali tava me chamando aqui. O que que é, cara? Não. Pera aí. Parece que eu não posso, de Todd. Olha, para de falar isso. Não. Olha, o que você. Vem cá, você tá bem? Estamos aqui. Fala seu nome. Fabiano. Vai cumprimentar a moça, não? Não posso, eu me cumprimeço. Não posso, não posso. Gente, é cumprimentar a educação. Oi, boa noite. Você vai cantar o nome dela, não? Como é que você chama? Júlia. Fabiano. A moça bonita? Bonita. Pegaria? Deixa, é, não, não. Não me cumprimenta, senhor. Tudo bem, fala seu nome? Meu nome é Isabela. Cunha grandona, dá uma voltinha aqui. A pergunta, está solteira ou está casada? Estou largada. Largada, ninguém te querendo. Que tipo de homem que você gosta, já joga aí? Moreno tatuado. É isso, né? Bonito. O que que é o homem bonito? Vai. Com eu assim, certo? Certo. Tá bom, vou arrumar um agora. Ô, vem cá. Vem cá, vem cá, mulher. Ué, mulher, vem cá. Você vai cumprimentar a moça? Oi, moça, tudo bem? Não, peraí, peraí, vem de novo aqui. Vem cá. Deixa eu só perguntar, você gosta de meninos ou meninas? Meninas. É porque o seu oi, moça não foi tão legal assim. Vamos de novo? Oi, moça. Oi, moça, tudo bem? Tenho certeza que você gosta de meninas? Nunca gostei. Ah, não, você gosta de meninos. Ah, tá. Agora entendi. Agora tá explicado. Vem cá. Gente, olha o look. Vem da mão aqui. Olha o look dessa mulher. Poderosíssimo. Gostou? Vai querer? Não? É. Ele vai me querer? É, vai. Depende de Deus. Esse look aí é pra impressionar alguém ou você tá acompanhado hoje? É pra impressionar alguém. É pra impressionar alguém? Sim. É esse alguém que tá aqui? Sim. Eu quero pegar esse alguém. Vamos lá, gente. Editor, música de declaração de amor, editor. Matheus, você é o grande amor da minha vida. Eu te amo, quero estar com você pra sempre. O que é que você quer que o Matheus faça com você entre quatro paredes? Eu quero que me dá carinho, amor e prazer. Alô, Matheus. Estilo Tiaguinho. Quase isso, né? Mas eu prefiro funk. Você canta alguma coisa de funk, não? Me bloqueou de tudo. O que é que aconteceu? O que é que você veio procurar hoje aí? Além do pagode, né? A gente veio dar uma bicicletada também no público. É interessante. Você prefere um homem ou uma mulher ou qualquer que vier? É isso mesmo. Não, mulher eu só beijo por diversão. Você quer um cara maneiro? Que tipo de homem assim que te atrai? É, um pagodeiro. Um pagodeiro? É. Ah, eu acho que um moreno, tatuado. Não, mas esse aí sou eu, hein? Eu beijaria você. Agora eu vou falar com a Stephanie Fala Seu Nome. Stephanie. Ah, foi o que eu acabei de falar, né? Claro. É o costume de falar Fala Seu Nome, desculpa, viu? Me conta um negócio aí. Você é solteira? Aham. Ele foi no banheiro. Ué? Não, 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 não